Beleza galera, vamos continuar nossa campanha de Doar Fortress aqui, e nesse momento nós estamos plantando um monte, né? A galera realmente está empenhada em garantir nossa plantação, nossa colheita aqui, dessa temporada. Eu não vou reclamar, deixei eles fazendo isso aí, mas eventualmente nós precisamos cortar essas árvores aqui, isso aqui pode ser um problemaço pra mim. Como eu já expliquei pra vocês no último episódio, essas raízes e coisas desse tipo vêm dos troncos que estão logo acima, e se isso aqui é derrubado, ou muitas vezes nem precisa ser derrubado, outros bichos, por exemplo, goblins, podem invadir o nosso forte por aqui, e isso nós não queremos, inclusive aqui também tem um, ó, esse cara aqui também tem que ser destruído, vamos destruir aqui, ok, o que está acontecendo? Ó, imigrantes, ok, uma galera chegando, isso é bem interessante, beleza, 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 várias, várias galeras aqui chegaram, né? Como eu não coloquei mid-round, então eles não vão se encontrar em lugar nenhum. Eu tenho que tomar cuidado pelo seguinte, fica uma dica aí pra vocês, galera. A partir do momento que você tem 20 de população, você triga o primeiro nível de ameaça. O que isso significa? Significa que ameaças podem te invadir, podem começar a realmente te incomodar a partir de 20 de população. Antes de vir de população, você não vai ter invasões, você não vai ter seeds, não vai acontecer nada com você, tá certo? Fica a dica aí. Tem como você bloquear, você não quer mais imigrantes ou coisas desse tipo, pelo menos tinha, agora eu não lembro se era uma coisa do Dwarf Therapist, ou se dá pra fazer aqui também. Se eu não me engano, dá, eu não tenho uma absoluta certeza. Enfim, o fato é, chegaram novas pessoas aqui, eu vou dar uma olhada em um por um e renomear eles também com os padrinhos aqui do, com os membros aqui do canal. E a partir desse momento, nós vamos ter uma noção melhor do que que nós vamos precisar. Aqui, me dá um segundo. Beleza, galera, renomeei todo mundo, Bruno Carvalho, o CB79, Fel, Tassio Henrique e Walter Machado, sejam bem-vindos ao nosso forte. Tomara que vocês não morram tão rápido. E o que eu notei, eu dei uma olhada aqui na habilidade de cada um, o que cada um pode fazer ali, quais são as skills mais evoluídas de cada um. Não me parece que ninguém é um vampiro, eu espero que não seja pelo menos, tá certo? Não me parece, pelo menos pelas habilidades não parece. Se você não sabe, quando você vê um anão, que você vê aqui em skills, e ele tem algumas skills legendárias aqui, tá? Geralmente um monte de skills, sendo algumas legendárias, outras massas, coisas desse tipo. Esse anão tem que ter vivido muito tempo pra ter feito isso. E pra um anão viver muito tempo, de duas, uma, ou ele é um necromante, e geralmente o necromante pela aparência dele, você já imagina que seja um necromante, ou ele é um vampiro, tá certo? O vampiro é um pouco mais difícil de você ver como ele é pela aparência, tá certo? Então, e vampiros não são as coisas mais legais de você ter um forte. Geralmente eu mando esses caras embora. Legal, então vamos lá. Feito as coisas aqui, nós podemos mexer nos nossos nobres, pessoal, porque eu tenho um bookkeeper melhor agora, olha só. Eu tenho, perdão, bookkeeper não, eu tenho um negotiator, eu tenho um, cadê, cadê, cadê? Ah, aqui, broker. Eu tenho alguns caras muito bons de brokers agora, por exemplo, Bruno Carvalho aqui, ele pode ser nosso broker. Deixa eu já colocar ele aqui pra eu não me esquecer disso. E uma outra pessoa que eu quero é o manager, tá? Vamos listar alguém aqui como manager. Manager é a pessoa que vai gerenciar tudo mesmo. Vamos colocar o Vladimir, já que eu não tenho como colocar esses caras num quarto agora, não é minha prioridade fazer isso. Mas eu acho que tá tudo bem. Vamos colocar o Vladimir aqui como o nosso manager, tá certo? Deixa ele aí. Eles estão pedindo coisas aqui e tal. Enfim, eles não vão trabalhar enquanto eu não fizer a vontade deles ali. A galera chegou. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela participação no Forte. Tomara que tudo dê certo. Cara, isso aqui é um esquilo? What the hell? Que da hora. Ficou muito legal a... A imagenzinha dele. Inclusive, ele subiu na árvore. Cara, ele sobe na árvore. Que da hora. É sério, ele tá subindo na árvore. Muito legal. Tá bom. Ok. Todo mundo trabalhando, imagino eu. Tem uma galera dormindo. Outros fazendo dig-dig. Um aqui no Waka. O Waka tá fazendo dig-dig aqui mais do que nunca, né? E realmente eu vou ter que especializar algumas pessoas aqui em Stone Worker. Não vai ter jeito. Porque senão aquilo ali nunca vai ser completado, né? Vamos fazer isso, galera. Vamos fazer o seguinte. Vamos aqui em Labor. Eu quero criar um Work Detail. Esse cara aqui vai ser... Como que muda o nome? Confesso que o nome é lá. Mas enfim, whatever. Mas depois de Donnie aqui a gente consegue mudar, eu espero. Vamos lá. Eu quero mudar esse cara aqui. Eu não quero o Wood Worker. Eu quero ele Stone Worker, Mangerine, Stone Carving. Stone Carving, não. Mas Stone Cutting, Stone Engraving, Engraving também não. Então Stone Cutting e Masonry, principalmente. Tá ótimo. É isso aí. Hunting, nada disso. Healthcare também nada disso. Farm Related, definitivamente nada. Fishing também não. Metal Smitting também não. Você poderia ser Metal Smitting também, né? Não é uma ideia. Todo mundo que fala... Não é. Deixa o Stone. Vai ter muita coisa pra se fazer com pedra, tá pessoal? Então por isso que eu vou deixar esses caras realmente especializados aqui. Wood Crafting, Pottering, Wax, Stone Crafting. Você pode fazer Stone Crafting enquanto você for Mangerine. Maybe? Talvez não. Talvez eu precise desses caras realmente especializados e deixe o Stone Crafting de lado. É, eu vou criar os Crafters depois. Isso aqui eu deixo assim. Agora Engineering, eu quero Mechanics. Não, Mechanics também não precisa. A gente vai especializar um cara de Mechanics depois. Acho que isso tá ok. Howling. Deixa Stone Howling. Vai ser importante. Eu acho que ele não precisa fazer Stone Howling exatamente. É, deixa isso desativado. Other Jobs. Level Operation com certeza. Road Building com certeza. E Wall Floor Construction também com certeza, tá? As coisas que são importantes. Clean. É, eu vou habilitar tudo aqui. Você pode limpar, pode fazer tudo aí. Legal. Então vamos dar dono isso aqui. Ah, ufa. Dá pra gente mexer aqui. Isso aqui. Esses caras aqui vão ser os Stone Moulders. Os Moldadores de Stone. Vamos escolher algumas pessoas aqui para serem Stone Moulders. Vamos ver quem. Ah, Fabio Siqueira. Parabéns. Você é um Stone Moulder em tempo... Ah... Ah... Pra sempre, né? Full Time. Full Time Stone Moulder. Nós temos um Blacksmith aqui também. Que ele pode ser Stone Moulder nesse início aqui, tá? Isso tá ok. Assim nós vamos ter alguém, ó. Ó, Fabio Siqueira imediatamente já viu construir aqui a parte de Stone Worker, tá vendo? Legal. A gente precisava disso aqui mesmo. Perfeito. Um já tá construindo. Um adicionar uma nova task aqui. Eu não quero um Memorial Slab. Eu quero um Coffin. Que é um caixão. Tudo bem? Quero fazer um Coffin. Vou clicar aqui. Eu poderia escolher o tipo de coisa que a gente quer fazer esses Coffins. Que tal a gente fazer Coffin sempre de Jet? Eu acho que é uma boa ideia, né? Então, Jet Coffin. Por favor, faça aquilo ali. Ele tá construindo aqui o outro Stone Workshop. Pra mim tá ótimo. Então, aqui... Espero que agora ele faça... Cadê o Fabio Siqueira? Tá real. Foi beber alguma coisa. Vou acompanhar ele. Porque eu realmente preciso daquele Coffin lá. Bem importante pra gente. Nossa, a bebida tá lá em cima. Meu Deus do céu. A galera ainda não fez Howling dessas coisas. Bem importante que a galera carregue isso lá pra baixo. Eu vou ter que especializar algumas pessoas aqui pra carregar a coisa. Não vai ter jeito. Vou ter que especializar essa galera pra isso. Não tem nada pra ser caçada nos Swamps. Ok? Galera, ir pra lá... Harvest Plant? O que? Você não deveria tá... O que? Pera, 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 pera. Tem alguma coisa... Estreia. Sun Mulders. Você deveria ser Storm Mulders. Ah. Ah. O problema é que tá com... Everybody does this pra um monte de coisa, né? Ah. Que porcaria, cara. Como assim no job? Você tem um job? Você tá zoando. Não, 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 não. Tem alguma coisa muito errada. Ah, você já fez. Ups. Algum outro anão foi lá e fez, tá? E... Agora é isso a questão. Eu vou pensar aqui, galera, onde a gente vai colocar as nossas tumbas, tá? Me dá um segundo. Beleza, pessoal. Vou colocar aqui na elevação 32. Na 35 estão os workshops. Na 32 eu vou colocar as tumbas. E provavelmente na 30 eu vou colocar os dormitórios, tá? Dormitórios pra galera pra esquerda. Dormitórios pros nobres pra direita. Então a gente já vai trabalhar nisso daqui a pouco. Eu preciso ainda... Montar a nossa cozinha. Provavelmente eu vou montar a cozinha aqui em cima dos stockpiles. Não é má ideia. Mas por enquanto vamos fazer aquela parte lá das tumbas. Que é a coisa que a gente mais precisa nesse momento, né? Antes que o fantasma do nosso Expedition Leader venha nos incomodar. E tomara que eu consiga recuperar ali o Battle Axe. Mas na verdade... Acho que pra recuperar eu posso fazer assim, certo? Acho que assim eu consigo... Eu digo que aquilo ali é meu. Acho que quando ele morre ele deixa de ser meu. É, eu tenho a impressão que é assim que funciona, galera. Espero que seja pelo menos. Aqui tá ótimo. Eu realmente precisaria que alguém viesse fazer isso aqui em Waka. Conducting Meeting? What the hell não, velho? Você tem mais o que fazer. Ah, isso que dá. O cara ser Expedition Leader. Pronto. Vai fazer TIGDIG lá. Vai fazer a tumba. Importante. Oh, fuck's sake. O que aconteceu? Ah! Acharam. Acharam a galera mor... O... 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 Ele foi Bad Crushed. Ele caiu e alguma coisa caiu em cima dele. Que coisa, né? Mas eu recuperei aqui o... O Battle Axe, eu espero. Certo? Não me lembro porque que fica assim. Assim ele não tá proibido mais. E não vai ser utilizado pra outros. Vou colocar assim. Vamos voltar. Espero que alguém pegue isso aí. Sei lá. Mara que alguém pegue. Eu preciso daquilo lá. Então... Tá feito aqui. E agora vamos colocar... Vamos construir aqui justamente... Eu acho que é em Furniture. É. Construction. Cadê Furniture? Não era aqui. Ah! Tá aqui. Furniture. Eu preciso de um Coffin. Boreal. Vou colocar esse cara aqui. Jet Coffin. Perfeito. Legal. Eu preciso que alguém venha fazer isso aqui, por favor. Perfeito. E aqui agora... Nós vamos pedir justamente... Na verdade eu não preciso, né? Isso aqui é automático, né? Se eu me engano é. Como o nosso amigo lá foi encontrado morto... Acho que automaticamente ele vai pra lá, certo? Eu espero que seja. Confesso que eu não me lembro mais, galera. Ah, pessoal. Aquilo ali não ia acontecer. Porque eu tenho que marcar isso aqui como Tomp, tá vendo? Deu uma olhadinha na Wiki aqui. E redescobri isso aqui, tá? Então isso aqui tem que ser marcado como uma Tomp. Então vai ser uma Tomp. Vamos aceitar isso aqui. Perfeito. E agora sim... A gente pode, inclusive... Colocar o nosso amigo. É, você. Ah, não. Não é a sua tumba. Não, 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 não. O que eu fiz? Não, 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 não. Ô, Deus. Tá errado. Eu quero... Cancela. Tá. Vamos refazer isso aqui. É porque ele virou a tumba daquele cara. Eu não quero que ele seja a tumba daquele cara. Eu quero que seja uma tumba pública. Pronto, pronto. Ok? Vamos aceitar. Perfeito, né? Ok. A gente aceita animais aqui também? Acho que sim. Por que não, né? Animais são importantes. Beleza. Então agora o bicho tá vindo pra cá. Certo? Certo? Alguém já vai enterrar ele. Vem um pavão aqui, vai saber por quê. Dá um oi. E alguém vai pegar esse cara aqui e enterrar lá, né? Eu espero. Vamos esperar. Bom. Eu espero que em algum momento isso aconteça. Enquanto isso, galera, vamos minerar aqui o que seria os quartos dos nossos nobres, tá bom? Então aqui eu quero uma entradinha pro quarto do primeiro nobre. Aqui vai ser geralmente a sala da frente, né? E aqui vai ser de fato o quarto. Eu costumo fazer dessa forma. Aqui no fundo a gente coloca a cama, tudo bem? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá ótimo. É desse jeito que eu quero. Então isso aqui é o primeiro. Vamos lá. Três. Aí aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Perfeito. Três, um. Ops. Aqui. Três. Três, um. Perfeito, ok. Dessa forma aqui na frente nós temos o lugar de comida e tudo mais do cara. E tá ótimo, né? Perfeito, ok. E aqui nos workshops, pessoal, o que eu quero fazer é o seguinte. Nós queremos aqui table. Rock table. Rock table. Rock table. Duas cadeiras. Tron. Rock tron. Na verdade, duas mesas, duas cadeiras. Nós precisamos de portas. Door. Uma. Duas. Três. Quatro. Faltou alguma coisa? Acho que não. Isso aí tá ótimo. Eu preciso de mais alguns workshops, pessoal. Vamos lá. Workshops eu quero do carpinteiro, com certeza. Eu quero uma aqui, pode ser de dolomite, e outra aqui pode ser de dolomite, perfeito. E eu também quero, além do carpinteiro, pessoal, tá passando algum. Tem algum que eu estou me esquecendo, e isso tá me incomodando. Bom, por enquanto vamos aí. Ah, desse lado aqui vamos fazer os crafts já, porque senão depois eu vou esquecer. Não. Furniture's workshops. Vamos colocar aqui os workshops de craft. Keep building, né? Ok. Vai exigir dolomite. Dolomite. Cadê? Mesma coisa aqui. Dolomite. Eu vou colocar ele lá no fundo, né? Ficaria legal. Dolomite. Ok. Perfeito. Ok. Legal. Deixa a galera construir essas paradas aí. E eu provavelmente vou precisar de alguém meio que especializado em carpintaria. Mas já já a gente olha isso. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ainda não foi cortado. Tá bom. Esse negócio aqui já tá dando bom. As sementes ainda não foram trazidas pra cá. E aí? Acho que tem como eu dar prioridade pra esse cara. Aí's a questão, né? Vai lembrar como que você faz isso. Ah, não me lembro mais. Deixa pra lá. Não me lembro, deixa pra lá. Esse lugar aqui tá ficando pequeno já pra quantidade de animais que a gente tem. Que não é o ideal. E aqui seria maravilhoso que isso aqui acontecesse também, né? E essa mineração que acontecesse também seria maravilhoso. Cadê o Aka? Vamos acompanhar ele. Vamos ver o que ele vai fazer. Conduzindo um meeting ali. Foi fazer dig dig. Obrigado. Nosso Expedition Leader. Expedition Leader ser o cara que minera não costuma ser uma boa coisa, tá? Porque geralmente quem minera morre rápido. É uma verdade. Ixi, ainda tem todos esses quartos aqui pra você minerar, né? Uh, isso aqui, se eu não me engano, é... É silver, não é? Eu acho que isso aqui vira... Vira prata. Quase certeza. Quase certeza, galera, que isso aqui vira prata. Tá bom. Deixa ele fazer aí. O que aconteceu? Eu só vou fazer isso aqui. Teve um negócio que virou uma galinha. O cara virou um plantador. E nós achamos algumas coisas aqui que nós não tínhamos achado ainda, né? Realmente aqui o Vladimir, ele tá me ajudando a minerar. Isso é bom. Minerar pedra demora bem mais tempo, né? Do que minerar as demais coisas, ok? Perfeito. E agora eu quero... Eu preciso, galera, fazer esse quarto aqui, tá? Vamos aqui em furniture. Eu quero colocar aqui justamente algumas portas, se possível. Cadê? Ai, Deus. É isso que dá, né? Acho que porta tá aqui, na verdade. Tá perto eu tô achando. Oh, Deus. Deixa eu achar aqui. Só um segundo, galera. Tá aqui em doors. Ah, PR, ok? Quero uma aqui. Dolomite aí, Dolomite. Perfeito, ok? Vamos, duas portas de Dolomites. Perfeito. Eu gostaria ainda, agora, de mesas. Vou colocar essa mesa aqui na frente ou aqui atrás. Vou colocar ela centralizada, né? Centralizada fica melhor. Dolomite table. Tá ótimo. Vamos colocar ainda um throne aqui. Dolomite throne. Perfeito. E agora eu não tenho cama, né? Aqui eu preciso colocar uma cama, né? Ainda não tem. Tá ótimo. Vamos colocar essas portas aqui também. Uma portinha aqui. E, eventualmente, eu adoraria uma porta ali também. Tinha como planejar. Bom, não era assim. Whatever. Eu realmente não me lembro de um monte de coisa, galera. Antigamente, tinha como você planejar essas coisas. Você ia colocando. Então, tudo bem. Vamos colocar aqui também. Vamos lá. Eu preciso de furniture. Eu preciso de uma mesa. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Obviamente, eu errei aqui, né? Parabéns, vaca. Vou colocar aqui. Vamos colocar um throne aqui. Perfeito. E aqui eu preciso fazer um quartinho. Um quartinho depois. A gente vai arrumar isso aí. Se a gente tem alguma coisa... Tem um bicho lutando aqui, cara. A gente tava caçando ele. O bicho tava lutando. Não tava se entregando. Mas acho que a gente conseguiu caçar ele. Eu espero. Vamos lá nos dormitórios. Vamos lá nos dormitórios. Tá. Tá ótimo. Vamos aqui nos workshops. Maravilhoso. E aqui no carpinter, eu quero justamente bat. Mais duas camas aí o mais rápido possível, tá? E é insanamente importante que aconteça. Alguém? Ninguém tá vendo. Ah, você tá vendo. O Cura resolveu ir fazer as camas. Isso é bem importante. A gente precisa das camas lá pra terminar aqueles quartos. E a partir do momento que nós terminarmos os quartos, daí sim nós vamos conseguir fazer algumas coisas interessantes. Tem um anão que tá meio deprimido. Quem é? O CB. Por que você tá deprimido? Ah, você viu um corpo morto. Ok. Tá bom. Basicamente por causa disso. Basicamente por causa disso. Mas o corpo aqui finalmente ele foi carregado. E finalmente nós temos um Battle Axe, né? Sim. O que que tá rolando? Olha, o bicho ainda tá lutando. What the hell? Vamos ver o nosso caçador de primeira aqui. Vou pegar equipamento. Parabéns. Provavelmente Bolts. Isso porque ele tem um Quiver, tá? Meu Deus, onde tá esse equipamento, cara? What the hell? Ele tá com um Quiver aqui, mas provavelmente tá sem... Exatamente. Sem Bolt. Pegou os Bolts. Pegou comida ali. Veio comer no negócio dos outros. Parabéns. Ah, vamos colocar algumas camas aqui, pessoal. Eu quero essa Peer. Isso, Peer. Perfeito. Deixa essas camas aí fazerem. Daí, pessoal, o que que eu vou fazer? Eu vou... Construir isso aqui como um Office. Accept. Calma aí. Vamos adicionar aqui... Nosso... O nosso... Enquanto você dobrar de meio isso aqui. Perfeito. Isso aqui também, pessoal, vai ser uma outra zona. Deixa eu até marcar aqui também, tá? Construir mais uma zona aqui. Esse é um Dining Row. Vamos fazer um pouquinho menor aqui, pra que a gente consiga clicar melhor. Overlapsing. Exatamente isso. Do Bradmere. Perfeito. Também vai ser um Dining Room. Eu acho que é basicamente isso, né? Dining Room com um Office. Tá ótimo. E daí, aqui em cima. Esse é um Bedroom. Vamos aceitar. E isso aqui também vai ser do Bradmere. É o nosso Manager. Perfeito. E aqui embaixo, pessoal, nós vamos fazer aqui também justamente... Cadê, cadê? Um Office. O nosso Book Keeper. Comecei o nosso Book Keeper. Cadê? Aqui você, Legionário. Perfeito. Nós vamos... Ainda, pessoal. Nós vamos ainda... Colocar isso aqui como um Dining Room. E vamos colocar aqui também o nosso Book Keeper. Perfeito. E aqui embaixo, nós vamos colocar um Bedroom. Isso aqui vai ser também do nosso Book Keeper. Perfeito. Assim, eles já vão conseguir trabalhar minimamente, né? Ok. Todos eles já estão satisfeitos ali com os trabalhos deles. Perfeito, galera. Agora, eu realmente preciso pensar na nossa cozinha. Eu acho que é o mais necessário aqui. Só que eu vou fazer isso no próximo episódio, galera. No próximo episódio, nós vamos trabalhar aqui com a nossa cozinha. Começar a produzir aqui bebidas e coisas desse tipo. Até porque nós não estamos tão bem assim de bebidas, né? Seis bebidas. Então, isso é bem preocupante. Mais pra vocês ter vocês comigo. Um abraço do ar. E até a próxima. Tchau, tchau.